O jogo começou quente, com os dois times buscando o ataque. Muita velocidade do Pato e do Toledo. Neste lance, Gui Falcão com gol aberto mandou ela na trave. O goleiro índio segurava as coisas para o Toledo. E Johnny salvando o Pato. Um jogo com as duas equipes buscando a vitória. Porque o confronto direto da Série Ouro valia o segundo lugar na tabela. Quando o primeiro tempo encaminhava para o 0x0, Leandro tocou na esquerda para Feijão que cruzou e Gilvan fez o gol. Artilheiro do Toledo na temporada, 1x0. Mas o Pato seguiu insistindo. E faltando quatro segundos, Dudu Pereira passou por Samuel e depois pelo goleiro índio. Aí veio o cruzamento para G, livre, fazer de cabeça, 1x1. O gol animou o Pato, que no segundo tempo voltou pressionando. O Toledo era perigoso nos contra-ataques. A dedicação e vontade dos dois lados valorizou ainda mais o confronto. E o Pato conseguiu a virada após Barom tocar para Dudu Pereira, que passou pelo marcador e bateu certeiro no canto de índio. Vira-vira do Pato, 2x1. Nos minutos finais, foi segurar o resultado no Dolivar Lavarda e confirmar a vitória. Com os três pontos, o Pato sobe para o segundo lugar com 28. E o Toledo cai para terceiro com 26 no grupo B da Série Ouro. E o Tato sobe para o segundo lugar com 28. E o Tato sobe para o segundo lugar com 28.